Música Estamos direto do... Não pisa no cara ainda Estamos direto aqui do carnaval Salvador Um mando para o farol da barra Isso aqui galera são trios elétricos Eu nunca tinha visto um de perto Boato de que hoje eu vou cantar com o Invertinha Foi doido, né? Com a tela no corredor do planeta ali E aí depois pintou o convite na semana Estamos fabricando acontecimentos muito doidos, galera Tá rolando uma fábrica de acontecimentos doidos Esse é só o começo dos meus 30 dias surreais Vou passar por Salvador, Bosnia, entre outros Sente o naipe da galera Música Show me from behind the wall Show me from behind the wall Why don't you show me from behind the wall Nasci lá na baía de mucama, confeitor Música O meu pai dormia em cama Minha mãe no pisador Música Lá é a ladaia, sabatana, ave maria Vão de onde? Vão de onde? Como tá no lado? Ele é tão bem subido o palco agora Vão de onde? Vão de onde? Vão de onde? Vão dar as coisas Vão de onde? Vão de onde? Amém. 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 Enfim. Amém. 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 Eu quero agradecer nós! Luguinhas! Bola Salvador! Uma sala de palestras aqui do Recairosa! Luguinhas, bem-vindo sempre!